é muito bem senhoras e senhores olha o que nós temos aqui o expositor da ship race ship race é o nosso fornecedor de performance para as caminhonetes remap suspensão tudo olha o mostruário dele e hoje vocês vão conhecer a diferença entre o amortecedor original um caiaba e um offshocks e um lancem da offshocks vocês querem ver todos os detalhes deste serviço ou melhor desses acessórios então vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que eu vos falo é o netão falamos direto da ship race de Sinop no Mato Grosso vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim seu canal preferido guerreiros atendendo a pedidos principalmente do James White que pediu para mim tirar até a medida da arte do amortecedor a gente vai mostrar para vocês aqui em detalhes os amortecedores offshocks e o comparativo entre eles original caiaba offshocks e tudo mais beleza e mostrar para vocês aqui que fica o Jefferson que o nosso é o nosso fornecedor de alta performance para as caminhonetes inclusive eu vou dar só pincelada para vocês no projeto dele ali dois projeto dele aqui um de caminhonete e onde um carro sensacional que tá ali deixa eu mostrar para vocês só vocês ficar com a boca olha só olha que ele é essa é veraneio ou bonanza veraneio né o grande blazer e ali embaixo ali ó no final do vídeo eu falo para vocês que carro que aquele ali beleza mas hoje o foco é os amortecedores se você quer que eu faço um vídeo com os projetos do Jefferson fala aí nos comentários beleza ah vamos lá que vocês querem que comece logo esse vídeo certamente que sim muito bem senhoras e senhores orgulhosamente apresentamos para vocês o Jefferson nosso amigo de Maringá trouxe todo um know-how de preparação de veículo de caminhonete remap lá do Paraná do norte do Paraná não é isso Jefferson é isso já é de longe mas faz tempo já quase dez anos já tá dez anos e meio rapaz graças a Deus hein graças a Deus o Jefferson cara eu falei eu falei pessoal aqui que você que fornece para nós os offshocks e aí você tem interessantemente esses três amostras aqui né um original o caiaba e um offshocks melhor é possível hein aí dá para mostrar bem para o pessoal qualquer diferença né que tem muita diferença pessoal aqui aí é só um amortecedor pintado de amarelo é só uma tinta mas não é toda uma concepção uma construção é outro sistema né E aí fica bem claro como as montadoras hoje gostam de uma coisa uma solução barata né a escala que eles têm de produção eles economizam em tudo né então os amortecedor não é diferente essa palavra você falou certa escala de produção você ficar uma válvula a mais em uma peça Ok mas em um milhão de peças bem um realzinho que tirar ali no final do ano são muitos milhões da conta nisso então dá para ser muito melhor né poderiam colocar os produtos muito melhor o carro poderia ser muito melhor mas o público gosta do jeito que tá e aproveitando esse gancho de qualidade de suspensão Jefferson não vamos citar marca nenhuma mas vamos citar os dados essa esse kit de suspensão de performance ele exige que o veículo tem uma geometria de chassi tem uma exatidão de medidas nem isso e quando coloca os amortecedores você descobre muitos veículos e caminhonetes muito famosos aí como você não fica torto Jefferson não é isso uma das maiores dificuldades hoje em todos os segmentos de performance é você colocar a durabilidade junto com a performance tanto no pneu de um carro de fórmula 1 quanto no amortecedor qualquer peça de performance a grande a grande dificuldade da indústria é fazer ela tem uma durabilidade igual ou maior do que uma peça que não exige tanta performance né você pega o caso do amortecedor tem uns amortecedores offshocks que ele chega a mudar a cor dos adesivos de tanto que ele aquece né e no amortecedor original não acontece isso ele trabalha com os componentes bem mais barato bem mais simples não aquece tanto que ele não trabalha tanto não faz como deveria o trabalho então ele acaba tendo uma vida mais longa digamos às vezes né em alguns casos mas a a a indústria o que que eles querem a fazer uma dificuldade maior é fazer um negócio com a performance absurda e com a durabilidade grande né você pega lá um pneu de um carro de fórmula 1 ele tem uma aderência fenomenal mas ele dura lá 200 quilômetros e agora ele acaba a diferença de um carro o pneu que a gente usa um pneu radial que dura 50 60 mil quilômetros só que a aderência é um lixo né então hoje a indústria o que perece é isso é para fazer um negócio de alta performance e com a durabilidade boa e offshock tem atendido bem é que eu sempre falo para o descrito eles perguntam ah se aumentar a potência da caminhonete vai prejudicar o consumo eu sempre digo o seguinte todo ônus ou melhor todo bônus tem ônus geralmente aumentou potência aumenta o consumo hoje em dia com esses remap eletrônico de forma de dirigir pode aumentar a economia mas geralmente aumenta o consumo já que que você fala nessa quesito de remap a questão do remap o que acontece assim até um pouco muito falar mas é quem faz o remap não respeita nada né a gente não tem uma montadora com as normas com as políticas dele questão até questão ambiental a gente faz fica bom para nossa região para nossa realidade faz chegar no melhor de consumo né que fica o cliente gosta que fica viável para ele fica bom pra gente mas a montadora tem muita política tem que respeitar muita muita legislação muita coisa é o marketing a vaidade dos setores dentro da fábrica é uma uma certa burocracia eles nunca fazem um negócio com a potência que dá para fazer né eles têm que atender um monte de coisa o mesmo o mesmo cliente o mesmo carro vai atender um senhor de 80 anos que ele quer uma suavidade na condução e vai atender um jovem que vai montar no carro e quer que o carro tem o máximo de performance e eles fabricam no meio caminho não fica nenhum carro com um senhor de 80 anos e nem com o máximo da esportividade da potência então a gente consegue trabalhar nisso daí e adequar para o que o cliente tá querendo entendeu muito bom e você acha que o remate aumenta aumenta o consumo ou o que que você diria não diminui sempre diminui porque a gente diminui no sentido gasta mais não gasta menos gasta menos sempre gasta menos é o carro vai gastar mais quando ele tiver gerando mais potência né você vai estar usando ele num regime que ele não faria original então vamos supor você pega um carro que só conseguia andar a 170 por hora você faz uma reprogramação e aí você coloca ele para andar 200 por hora que ele não andava com certeza a 200 ele vai gastar mais do que ele gastava 180 a 170 só que numa conta real né se você for colocar o tempo a condução ele sempre tá gastando menos entendeu show de bola e aí Jefferson um amigo nosso o inscrito nosso José Galego famoso James White ele perguntou para medir as hastes vamos começar por essa medida aqui mede aqui para nós as três hastes aqui já vamos ver quanto que vai dar ali diferente das hastes vamos ver esse original ó meia polegada fala em milímetros 12 12,7 12,7 esses preparador são tudo poleguetos 12,7 é meia polegada padrão original e offshocks 14 milímetros 14 milímetros não guerreiros offshocks tem um ganho de tem praticamente um ganho de um milímetro e meio na haste do amortecedor beleza guerreiros fala aí que é salientar isso não é uma regra tá e a espessura da haste não vai fazer com que o amortecedor fique melhor ou pior tem vários casos e offshocks a haste é mais fina do que o original tá isso aí é uma questão do monotubo principalmente isso aqui é um amortecedor que a gente chama de semestrutural a mola vai no amortecedor mas não é ele que segura toda a suspensão igual um carro monobloco que daí já é um amortecedor estrutural que vai ter uma haste aí de 22 milímetros de 20 de 25 em alguns casos aí o o amortecedor de monotubo ele usa até um dá para fazer um outro vídeo para explicar outro sistema de amortecedor que se chama canela invertida que aí parece e tem uma haste de 40 milímetros mas na verdade tem uma haste de 12 milímetros e o amortecedor tá montado invertido na suspensão não é um sistema bem bacana mas fica para um outro vídeo mas a gente tem casos tipo assim se eu pegar um amortecedor ali original da Doge Ram e medir provavelmente a haste mais grossa do que o offshocks tá mas isso não em relação à função não quer dizer que vai ser melhor ou pior e aproveitando você acabou de falar aqui monotubo monotubo mostra pessoal o que que é o monotubo aqui nos amortecedores e a vantagem de ser monotubo fala para nós sobre isso ela tem aqui é os amortecedores originais que é de dupla camisa eles têm óleo nesta câmara abaixo da válvula e essa câmera aqui na lateral é uma câmera vazia então com o movimento com o trabalho da suspensão quando você comprime ele ele tem uma válvula aqui embaixo ele vai empurrar esse óleo para fora para essa câmara aqui e aqui em cima ele só tem uma leve pressurização tá aqui em cima fica sem nada fica como se tivesse com ar então ele empurra esse óleo para fora e quando ele estica ele puxa o óleo de volta ele só tem óleo de um lado aí o material dele é um material bem fino tá ele não aguenta muito muita performance né ele é ele deforma ele pode ser colocar umas válvulas com mais resistência ele vai começar a deformar vai aquecer não vai funcionar como deveria certo então no original é assim Deus vai ficar bem claro aqui Guilhos ó um outro tubo aqui o tubo aqui dentro tá vendo olha a espessura da parede desses dois tubos aí ó é 1,1 milímetro e meio 1,5 milímetro talvez dê uma diferencinha tá aí no paralelo a gente já pode ver que ele é totalmente diferente tá totalmente diferente do original porém é o mesmo sistema de construção ó e o monotubo né que aí muda completamente aí você já tem uma parede simples que é o monotubo que fala tá ele tem 5 milímetros parede e aí o sistema de funcionamento é totalmente diferente ele tem óleo nessa câmera de cima ele tem óleo na câmera aqui embaixo e aqui ele tem uma câmera de nitrogênio tá isso aqui trabalha com o curso da suspensão mas o que que acontece ele tem óleo dos dois lados então pra ele trabalhar o óleo tem que passar por essas válvulas tá que são muito mais carga que a gente consegue colocar carga no monotubo porque a estrutura do amortecedor é muito mais reforçado ele não vai deformar quando ele começar a aquecer o óleo ele vai continuar tendo a performance entendeu consegue colocar tem carros que a gente chega triplicar a carga do amortecedor o amortecedor tem 150 kg de carga original e a gente chega a usar 450 kg no amortecedor de performance que é principalmente o caso dos os traseiros aí das suv das sw4 trailblazer esses carros usa muita carga de amortecedor o original não consegue de maneira nenhuma então ele muda todo o sistema ele tem essas filmas aqui pra nós essas parecem as lâminas aqui ó isso aqui é a configuração de carga dos amortecedor conforme a carga ele vem com as lâminas diferente tá então ele tem uma série de vantagens uma série de regulagem você pode comprar ele com uma carga diferenciada com mais ou com menos eles têm duas medidas padrões que eles costumam vender mas ele faz customizado com a carga que o cliente pediu então vocês viram aqui então o monotubo olha só que interessante o tanto original ó quanto caiaba tem o tubo interno que tem um cartucho né esse tubo externo aqui por dentro tem um tubo aonde tá todo o mecanismo de valvulagem de valvulamento do amortecedor certo tanto original quando caiaba olha lá ó e aí no offshocks tem um tubo só que é o cartucho e de cinco milímetros na parede e olha o tamanho o graúda que essas válvulas aqui do offshocks certo aí essas válvulas até pelo tamanho delas como elas não tem o tubo interno elas podem ter o diâmetro maior e daí vem essa capacidade de carga é de aguentar mais carga de pressão na suspensão é isso Jeff isso aí aí ele tem um pistão se você reparar como é fino o aqui não está medindo tudo externo mas o tubo interno que é o que vai fazer o trabalho ainda é muito mais fino aí você pega o monotubo como ele é maior tá ele é bem maior tem bem mais capacidade e é extremamente robusto entendeu esses problemas dessas buchinhas aqui de borracha não existe o offshocks usa um sistema de bucha para 25 mil quilos tá 25 toneladas um bom tempo rodando aqui nas caminhonetas em estrada de chão não dá manutenção isso daqui não vai acontecer e outra coisa que você precisa salientar dois pontos pessoal fala assim ah mas eu ponho um amortecedor original lá ele é ruim ele dura bastante ele não estoura muitas vezes quando você vai fazer uma revisão você desmonta o carro amortecedor não jogou óleo fora mas a válvula aqui dentro já está estourado ele já não tem carga ele estoura se reparo o óleo vai um pouco para cima um pouco para baixo ele não joga o óleo o óleo para fora ele joga nesse onde era ele sai assim vacina válvula perde ação aí dependendo do mecânico levar não meu amortecedor tá seco ali tá bom não conversador já tá péssimo carro já tá horrível né mas hoje é só na sua experiência assim quantos quilômetros você acha que um amortecedor convencional desse tem a vida útil dele vou dar um dado assim para você ter uma ideia por exemplo um ponto crítico o pessoal fala muito de a mais a funcionária as coisas caras e tal eu vou defender eles um pouco se a gente fazer esse corte aqui vou dar um exemplo de uma fita estrada tem muito que na região você sabe se você pegar um amortecedor um cofap que vem de fábrica que você compra na concessionária ele é totalmente diferente de um cofap que você compra na rua é a mesma marca é o mesmo fabricante não é o mesmo produto o peso vai ser diferente o material é diferente aí eu te falo aqui na nossa região você pega uma estrada nova ela vai durar aí 40 50 mil quilômetros um jogo de amortecedor se você for lá na se você for lá na funcionária e pagar que é bem mais caro ele vai ficar próximo disso 40 50 mil quilômetros você comprar na rua muitas vezes com 7 8 10 mil quilômetros de amortecedor já te deixaram na mão não é o mesmo produto não depende muito do uso né depende é uma média de onda uma média de onda 50 mil você diria 50 60 mil 50 60 a ranger pede para trocar já na revisão de 70 trocar os amortecedores na melhor das hipóteses e a mão está bem pode um choque você falaria o que não a vida útil é diferente para ele depende muito do uso o meu carro mesmo eu uso como parâmetro os off-shocks já tem 170 mil quilômetros no meu carro eu tirei os amortecedores com 125 mil quilômetros e mandei para lá para revisar e tava em perfeito estado até a carga dele estava boa achei que ia vir muito melhor montei no carro voltou a mesma coisa e você acha perdido em nada e melhorou o desempenho da suspensão do seu carro absurdamente absurdamente tem isso assim em alta velocidade ou estrada de chão é sensacional diferença é só usando você pegar uma caminhoneta por exemplo uma caminhoneta deficiente de amortecedor uma doja de ram uma sw4 você pode pegar lá zero trazer aqui trocar os amortecedores é ridícula diferença eu já tive cliente de trailblazer que saiu daqui de uma volta e falou cara eu vou mandar um e-mail para a fábrica e falar que eles não têm jargon na cara porque é muito diferente o carro fica muito bom e o carro deixava muito a desejar entendeu então assim são opiniões dos clientes mas mesmo que você pega o carro novo e troque a diferença é muito grande é absurda é difícil você pegar os amortecedores carros na mão com uma peça tão pequena num conjunto de uma suspensão aquelas rodas que esse pneu aquele monte de componente e pegar um amortecedorzinho assim cara pegar esse aqui na mão ficar mas só um amortecedorzinho esse aqui dá toda essa diferença dá toda essa diferença na maioria muitos casos o amortecedor tá lá mais para segurar alguns componentes e deixar o carro mais ou menos do que para fazer o o serviço que ele deveria fazer é sensacional de sensacional então que recebi aqui ó eu já falei para vocês dentro do canal 80 mil então já falou 50 60 70 nessa faixa aí amortecedores e offshocks do carro dele tem mais de 100 mil quilômetros mais de 150 mil quilômetros portanto às vezes o custo-benefício e aí outra questão se você for pegar eu acredito que qualquer caminhonete não sei se tem alguma exceção se você for comparar o preço no offshocks com o amortecedor da concessionária muitas vezes o afroque é mais barato tá muitas vezes hoje não é um caso é mais barato você colocar um amortecedor com a qualidade excelente do que se comprar um original que deixa desejado é lógico que daí você fala assim ah mas você vai ali na rua custa 250 reais um amortecedor de uma marca sei lá aí não tem como comparar mas outra questão os amortecedores os monotubo eles dão manutenção ele ele dá uma olhadinha aqui eles são amortecedores que dá para desmontar tá lógico que lá na fábrica pegar um amortecedor novo que fica mais fácil de ver ele não é um amortecedor blindado não é peça que você usa e joga fora você vai usar ele se ele deu algum problema alguma garantia ou vazou algum óleo alguma coisa você manda para a fábrica ele é desmontado ele troca haste ele troca camisa é bucha as válvulas o óleo que precisar e essas manutenções particularmente eu acho bem barato é muito mais barato você tem um amortecedor hoje tá em média 350 reais um kit de revisão é uma média tá então você manda um amortecedor lá rodou 100 mil quilômetros você manda lá se ele não sofreu nenhum impacto se ele tá inteiro se não entortou a haste não pegou uma pedra na haste você vai gastar 350 reais a voltar um amortecedor igual novo entendeu você não vai comprar ele de novo você não vai jogar ele fora e comprar outro você vai reutilizar ele muito então você terá uma despesa inicial um pouco elevada mas a partir daí você vai manter a mesma performance o mesmo ganho de estabilidade um jogo é um preço menor do que o mostrador barbante da rua então guerreiros olha só é movimentar se ele já só pode mostrar pessoal olha lá e aqui que ele trabalha no original o caiaba e o offshock vocês queriam ver isso né é pesado olha lá esse aqui tá meio trancado ele tá faz tempo que ele tá desmontado ela não tá mexendo aquele é bruto mesmo é que ele é tão bruto que a gente consegue mexer o gestão e aí você deve ter esse lançamento aqui né cara eu falei modelar no nosso nosso shorts mas não quiser modular vai lá gente explica nós esse essa essa construção sem solda vai lá isso aqui é o sobra-sumo dos amortecedores o produto nacional tá que vem aí para ter uma opção direção diante dos importados que não a gente não tinha nada no mercado não deixo desejar em nada e alguns testes que a gente faz mas a gente falando do nosso produto é aquela coisa assim de desconfiar mas a gente testou com alguns amortecedores importados e é muito melhor entendeu só quem já colocou um e depois colocou outro vai poder falar difícil a pessoa falar mas eu coloquei um importado gostei beleza tá certo tem que ver quando ele tirar um importado e colocar um offshock essa linha f5 esses amortecedores amarelos há muitos anos eles tinham bastante solda na construção tá vocês podem aqui é com solda o prato com solda com solda hoje não é mais mas ele tem bastante solda na construção dele e o material é inferior material da camisa é inferior a esse daqui eu não tenho nome agora mas esse aqui tem um banho um banho de nick é um níquel fosforo é um nome diferente tem que pegar lá ele tem um banho na camisa interna externa ele não tem solda ele é todo montado todo rosqueado tá ele não tem nenhuma solda e fica mais fácil fazer manutenção mais fácil fabricar mais rápido não tem pintura o prazo de fabricação dele no caso é um prazo de montagem acaba sendo bem mais rápido o processo do que fazer um f5 e aqui nós temos uma entrada aqui por um sistema de gás mas que fala sobre isso isso daqui é o pessoal é por onde eles usam para pressurizar na fábrica nesse aqui ó o cliente não tem acesso a só o amortecedor já vem calibrado né e quando eles precisam mexer ficou mais fácil você imagina a burocracia que é para colocar uma câmara de gás aqui dentro depois botar o óleo depois botar a haste montar tudo com gás lá dentro aqui ficou mais fácil é uma é umas máquinas assim é até estranho você entender o processo de montagem do amortecedor desse cara aqui tem tem carro tem muita pressão de gás dentro do amortecedor entendeu alguns é pouco mas tem amortecedor que essas câmaras que passem de 200 PSI é impressionante show de bola e esse aqui é um kit para raio que nem que já tá vendido primeiro instalar elas é um top de linha que a gente tem hoje eu já vim com mola ele já vem com regulagem já vem com batente já reforçado não usa as peças originais e esse aqui é bem mais parroto hoje hoje você sabe explicar por que que o offshock não vem com aquele guarda-pó na haste com a coifa o porquê que julgaram não necessário tem uma explicação assim tudo tudo tem dois lados né eu já questionei muito isso daí e o que que acontece talvez no futuro aí para carros de rua caminhonete talvez volte até coifa mas principalmente como eles nasceram no rali e carro que tem muito acesso a barro banhado a coifa acaba piorando todos os testes que eles fizeram acaba piorando mesmo com a coifa de metal com a coifa de borracha porque ela segura bem não pega uma pedra algum problema mas quando você pega uma área alagada que entra um barro lá dentro e nunca mais sai entendeu então aqui ele tá exposto mas acho vira entra e sai entra e sai entra e sai e aí para quem faz rali mesmo com coifa não dá certo não funciona mesmo que seja aquelas de borracha elas têm alguns furos para não fazer uma bolsa de ar e aquilo ali quando entra água suja e vai até destruir um amortecedor olha aí guerreiros já perguntaram sobre isso a explicação do jeffson aí e aqui eles apresentando a chip para vocês chip technology ser famoso do palpe das caminhonete quando dá um pai e esse kit turbo ali é a turbina do áudio do áudio é o upgrade dos golfe gpi dos áudios 3 e também vocês estão vendo aqui os amortecedores tá mais você dou ali kit altura aqui certo aqui tem um amorcedor de Amarok aquele ali é de Dodge Ram grampo mais comprido módulos preparados é isso né jeffson isso aqui tem um módulo sobressalente módulo sobressalente entendeu mais amortecedor aqui de triton eu diria esse aqui é da Ranger da Ranger aqui em cima ali Pajero Foo olha aí guerreiros beleza a guerreiros e outra coisa a maioria dessas peças aqui é fabricada aqui tá você tem algum 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 que você fabricou ali agora não né o jeffson que nem eu que eles ó a caixa dele de munição não vende para ninguém então guerreiros ó aqui tá fábrica de tubo ali tem um dinamômetro ele fabrica os escapamentos do carro dele você tem que ver aí guerreiros como eu falei para vocês como bom preparador ele tem dois projetos sensacionais esse aqui eu vou deixar por último esse aqui guerreiros vocês lembram de um amigo meu que eu falei para vocês que tinha uma grande blazer e aí com ele eu aprendi eu falei para ele eu falei jeffson porque você vai colocar freio de Porsche numa grande blazer falou cara meu carro vai ter 400 cavalos eu vou botar freio de que lá tem que botar um freio de competição de um carro de duas toneladas que acelera bastante no carro de duas toneladas aí o Neto por exemplo você não põe um freio de um SW4 porque o SW4 tem 170 cavalos não vai parar não vai frear então tá guerreiros você lembra que eu já falei para vocês que a maioria das pessoas pensam só no motor e nunca suspensão em freio então esse projeto do jeffson aqui tem tudo isso aí ó ó os freio do Porsche aqui olha só o tamanho da pinça do Porsche e olha aí a suspensão também tem upgrades olha isso vai ter uma regulagem aqui certo e a nossa participação aqui nesse projeto é o o ex-traseiro lembra que eu falei que eu fiz um ex-traseiro aí ele aqui ó que eu perdi o vídeo vamos ver se eu acho esse vídeo aqui tá aqui ó o menino chinês fez serviço e olha aqui ó na traseira também freio a disco com sistema da Porsche olha aí e aí se vocês quiserem o vídeo completo ficar fala nos comentários aí beleza e aqui é só a menina dos seus olhos você não quer um tesouro como é que não vamos fazer para dar para dar uma marchadinha só a receita não tem nada tá parado mas isso aqui é sensacional Guerreiros essa aqui ó e essa aqui é uma BMW M3 legítima da Alemanha como é que a tem a história dela o pedigree dela é uma M3 alemã amarela de fábrica aí vai ter que fazer uma restauração total ainda não não chegou a vez dela alguns percalços da minha mas esse é um um sonho de criança olha só mesmo é uma falsa seguinte olha lá o número mágico M3 olha lá mas faz o seguinte se você quer um vídeo completo esses dois carros aí e se esse vídeo aqui chegar a 50 mil views e sem comentários a gente faz o vídeo desse projeto aí beleza Jefferson cara muito obrigado Guerreiros aqui ó como eu falando para vocês ó o dinamombo do Jefferson aqui aí ele mede o dinamombo com a bicicleta dele ó tá vendo que ele é professor pardal né e aqui os tubos que ele prepara os escapamentos né para receber para receber que 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 outra coisa né Jefferson na preparação você tem que amostrar também para mandar mais gás para fora daí também não tem a dimensionar o escapamento com certeza então tá vendo que que ele tá aqui é uma preparação é um é um laboratório aqui é um laboratório e aí é é ele prepara os veículos suspensão freio aqui é nesse com esse veículo com essa grande blazer aqui eu me deu eu despertei para esse detalhe você não tem só que mexer em motor tem que mexer também na parte suspensão e freio muito obrigado Jefferson aqui só por curiosidade Guerreiros isso aqui é um é um DPF de uma dose de RAM isso e eles olha isso aqui olha o tamanho desse DPF do arranho 2500 olha o tamanho beleza aqui tá o laboratório dele torno enfim aonde a mágica acontece gostaram gostaram Guerreiros gostaram desse filha do lado de cá gostaram Guerreiros qualquer coisa contato do Jefferson vai tá aí na descrição do vídeo certo vai tá aí Jefferson chip race de Sinop offshocks e remap quem faz para mim é ele quem me atende com remap é ele quem vende meus offshocks para mim também é com ele aqui beleza show de bola valeu eu que agradeço beleza Guerreiros que vídeo top hein que vídeo top que aula de amostridor hein Águia fala para eles agarrar na orelha do like não não tem que dar like né merece né agarrar na orelha e uma bicada no like e compartilha né é bicada no like bicada no like é isso aí Águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço eu sou vocês viram como é que tá minha voz né servido né mas eu compromisso é com vocês então pelo amor deus da like do vídeo vamos chegar a 50 mil vídeos esse vídeo aí vamos tomar a senhora nossa hoje tá abbi e 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